Abra sua Bíblia lá na primeira carta do apóstolo João, nós vamos ler queridos do versículo 7 ao versículo 10, primeira carta de João capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10, primeira carta de João capítulo 3, do 7 ao 10, na semana passada queridos nossos conversamos sobre o fato de que em Jesus nós temos a vitória contra o pecado, Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, ele se manifestou para que eu e você pudéssemos ser cada vez mais atraídos para a sua beleza, para a sua doçura, para a sua santidade e por isso batalhássemos contra o nosso pecado, nós não somos mais dominados pelo pecado, porque Jesus nos libertou e ele mesmo opera graciosamente em nós, quebrando o poder que o pecado tem sobre as nossas vidas, no entanto, na semana passada, o texto que nós lemos e meditamos na palavra, João termina o seu argumento com uma frase extremamente preocupante no versículo 6, onde ele diz, todo aquele que vive pecando não viu Jesus, nem conheceu Jesus, ou seja, o pecado domina a vida de alguém a ponto dessa pessoa viver uma vida completamente imoral, sem nenhum arrependimento, sem nenhuma mudança, e então é porque essa pessoa simplesmente não conhece Jesus. No entanto, no texto a seguir, João vai nos explicar o motivo, e o motivo é bem simples, a justiça ou o pecado é uma questão de filiação. 1 João capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10, nos diz assim a palavra do Senhor, filhinhos, Deus, não se deixem enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. De vez em quando, queridos, quando eu estou no meu dia a dia com a May, brincando com ela, fazendo bagunça com a Marion, minha esposa, atentando ela, eu faço uma cara mais ou menos assim. Eu arregalo o olho, levanto as sobrancelhas e fico com um sorriso bobo na cara. E ela vira para mim e fala assim, eu odeio essa sua cara de atentado. Hoje a Ana Luísa, nossa filha, completou sete anos de idade, mas um dia, quando ela tinha um pouco mais de dois anos, a gente estava brincando com ela e fazendo bagunça, quando ela faz exatamente a mesma cara. Arregalou os olhos, colocou a sobrancelha para cima, botou um sorriso bobo, esticado na cara, e a May virou para mim e falou assim, eu não acredito que ela tenha essa sua cara de atentado. Irmãos, filho de peixe? Peixinho é? Todos nós sabemos o que esse ditado quer dizer, não é verdade? Ele nos fala sobre a enorme capacidade que os filhos têm de imitarem os seus pais e imitar os pais pode ser uma coisa boa, muito boa, mas os irmãos vão concordar comigo quando eu digo que imitar os pais também pode ser algo terrível, não é mesmo? No caso dos filhos receberem uma boa educação, através de bons exemplos, quando um filho imita seus pais é uma coisa boa. No entanto, quando os pais são péssimos exemplos, há uma grande possibilidade dos seus filhos imitarem as suas condutas e viverem cheios de práticas imorais. E por mais que alguns achem que isso não é verdade para nós, como cristãos, isso de fato também acontece nas nossas vidas, irmãos. Na maioria das vezes, quando os pais são crentes piedosos, vivem a fé cristã no dia a dia, dão bons exemplos de conduta, os seus filhos terão a tendência de viverem a mesma experiência de fé. Aliás, é por isso que nós batizamos e educamos os nossos filhos no temor do Senhor. Existem exceções, claro, mas o que a palavra de Deus nos diz é que os filhos da promessa são a regra. Mas também é verdade, queridos, que infelizmente, quando a experiência espiritual dos pais é falha ou mentirosa, os filhos terão a tendência de ver a vida com Jesus como uma grande mentira ou como uma hipocrisia. Isso é natural. Tão natural que até inventaram um ditado para isso. Filho de peixe? Peixinho é. E é justamente esse argumento que João quer nos mostrar no texto que nós demos, queridos. Porque após tratar dessa vitória contra o pecado que nós temos em Jesus, que nos está assegurada em Cristo, o apóstolo João vai nos ensinar sobre qual é a origem do pecado e como essa origem está relacionada com a filiação que temos de quem nós somos filhos, afinal, e consequentemente, a quem nós estamos imitando. E é por isso, queridos, que nós podemos afirmar sim, viver a justiça ou viver o pecado é uma questão de filiação. Sabe por quê, irmãos? Porque os nossos atos vão demonstrar quem é o nosso Pai. As nossas ações vão demonstrar de quem nós somos filhos, afinal, os filhos de Deus vão imitar o seu Pai, que é Deus, mas os filhos do diabo vão imitar o seu Pai, que é o diabo. Filho de peixe? Peixinho é. E é estabelecendo essa diferença que João começa a ensinar as suas ovelhas. E se nós, queridos, somos filhos de Deus e queremos viver os fundamentos da vida cristã, que é o tema da nossa série, na primeira carta de João, então nós precisamos viver a justiça que vem do nosso Pai, nunca o pecado. Afinal, a vida de pecado procede do inimigo das nossas almas. Por isso, queridos, em primeiro lugar, nós precisamos aprender que os filhos de Deus imitam o seu Pai em justiça. Os falsos mestres gnósticos que vinham distorcendo o ensino dos apóstolos, que vinham distorcendo o ensino do Evangelho nas igrejas que João pastoreava, queridos, menosprezavam a questão do pecado. na cabeça deles, agora que eles tinham alcançado uma espiritualidade superior, uma espiritualidade mística, cheia de esoterismo, eles não estariam mais limitados a essa questão menor de luz e trevas, amor e ódio, justiça e pecado. Eles eram mais espirituais que isso? Eles eram superiores a essas coisas banais? Pecado, justiça? Eles estavam muito acima disso, segundo eles. E é engraçado, queridos, que alguns líderes religiosos dos nossos dias, pastores, bispos, apóstolos, se julgam assim, acima do bem e do mal, como se eles fossem o próprio Deus. Mas João alerta as suas ovelhas. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Filhinhos, não sejam enganados, o pecado continua sendo algo muito sério, não é uma questão menor. Todo aquele que vive pecando, não viu Jesus, não conhece Jesus, não se deixem enganar. Aquele que pratica que a justiça é justo, assim como Ele é justo. Ou seja, uma vez que nós somos filhos de Deus, então nós imitamos a justiça de Deus. Irmãos, ao morrer na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, Jesus substituiu a nossa injustiça, a nossa iniquidade, pela sua própria justiça. Isso quer dizer que Deus, o justo juiz, passa a nos enxergar através da justiça de Cristo e não a partir da nossa própria justiça. Jesus atribuiu a sua justiça a todos aqueles que são nascidos de Deus. E como consequência disso, aqueles que nasceram de Deus vão praticar a justiça que vem de Deus. Mas preste bem atenção, eu não disse que aqueles que nasceram de Deus devem ou precisam num esforço descomunal, sofrido, pesaroso praticar a justiça. não é uma obrigação praticar a justiça. O que o texto está nos dizendo é que a prática da justiça é uma consequência. Eu disse que aqueles que nasceram de Deus vão praticar a justiça. é por isso queridos que viver a vida cristã da forma como Deus quer não é simplesmente um dever, uma obrigação que nós temos, mas é uma consequência daquilo que Deus faz em nós. Viver a vida como igreja não é uma obrigação, não é um dever, eu não sou obrigado a vir à igreja, eu simplesmente venho, porque isso é praticar a justiça. Orar, ler a palavra não é uma obrigação do crente, eu simplesmente oro, eu simplesmente leio a bíblia, porque isso é praticar a justiça. Dar o dízimo não é simplesmente um dever, ainda que seja, é um ato de justiça. Servir não é simplesmente uma obrigação do crente é uma consequência do nosso novo nascimento, nós nascemos de Deus e Deus é justo e isso nos conduz ao serviço. Nós temos um pai que é justo e por isso, queridos, viver a santidade não é só uma obrigação, é uma consequência da justiça de Deus na nossa vida, amar o próximo, fazer o bem, não é um dever, não é uma obrigação, é uma consequência daquilo que nós somos. Todas essas coisas, irmãos, são consequências daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, todas essas atitudes de justiça são uma consequência da nossa filiação. Irmãos, nós vivemos debaixo da graça, queridos, nós não somos obrigados a nada, a fazer nada, praticar justiça é simplesmente uma consequência da nossa filiação, não é um dever. Com isso, queridos, eu não estou dizendo, obviamente, que nós não devemos praticar justiça, ou ignorar a justiça, ou aquilo que é bom, o que eu estou dizendo, queridos, é que nós praticamos a justiça simplesmente porque nós estamos imitando o nosso pai, que é justo, presta atenção no seu relacionamento com seus filhos, a maior parte das coisas que os nossos filhos fazem, eles fazem porque nos vêm fazendo, a coisa mais difícil, e você vai concordar comigo se você tiver filhos, é ensinar o seu filho a fazer algo certo quando você mesmo faz errado, não é verdade? é lógico queridos que nós temos o dever de praticar a justiça mas esse dever surge da consciência de quem é o nosso pai o meu pai é justo então eu imito o que ele faz nós praticamos a justiça porque somos filhos de Deus e como filhos de Deus nós olhamos para o nosso pai justo e simplesmente imitamos o que ele faz os filhos de Deus imitam o seu pai em justiça no entanto queridos em segundo lugar os filhos do diabo também imitam seu pai em pecado João diz assim aquele que pratica o pecado procede do diabo se os filhos de Deus imitam o seu pai em justiça os filhos do diabo fazem o que o diabo faz vivem na prática do pecado João diz aos seus filhinhos de onde vem os falsos mestres os enganadores os mentirosos os hipócritas ele fala claramente eles são do diabo eles procedem do diabo é por isso que eles tentam enganar vocês é por isso que eles vivem nessa prática habitual do pecado porque eles são do diabo assim como a nossa filiação de Deus nos conduz a prática da justiça Deus concedeu ao diabo o poder sobre aqueles que vivem na prática do pecado sobre aqueles que pecam habitualmente e aqui queridos é importante que você saiba que essa prática de pecado não é um ato de pecado isolado um ato pecaminoso isolado mas sim uma vida habitual de pecado algo que acontece constantemente algo que domina os atos que domina os pensamentos não é simplesmente uma pecaminosidade em geral mas é a prisão que satanás traz sobre a vida daqueles que não estão em Jesus e que por isso tudo o que fazem é pecado pecar é obedecer ao diabo ao invés de obedecer a Deus nós precisamos tratar o pecado com seriedade irmãos e nós precisamos fazer isso porque cada pensamento impuro cada palavra mentirosa cada ato de injustiça nos faz padecer debaixo da influência de satanás e quando nós fazemos essas coisas irmãos nós estamos participando da rebelião do diabo contra Deus é por isso que nós não podemos viver em pecado irmãos é por isso que os filhos de Deus não podem pecar habitualmente como se estivessem completamente acostumados a essa realidade como se o pecado fosse algo comum nas suas vidas porque quem pratica o pecado é do diabo não é de Deus quem vive praticando pecado habitualmente são os filhos do diabo porque os filhos do diabo imitam o seu pai em pecado e por isso em terceiro lugar João nos apresenta a origem do pecado ele diz assim na continuação do versículo 8 aquele que pratica o pecado procede do diabo porque o diabo vive pecando desde o princípio a origem do pecado está no diabo e com isso queridos eu não estou dizendo que os pecados cometidos pelos seres humanos são culpa do diabo como alguns dizem por aí mas o que a bíblia nos ensina queridos é que satanás é quem origina quem instiga todo pecado contra Deus é satanás que orquestra toda rebelião contra o senhor e contra a sua santa vontade e é justamente por isso que todos aqueles que vivem nessa prática do pecado estão sob a influência maligna de satanás e os seus estilos de vida pecaminosos os seus hábitos pecaminosos revelam refletem a origem diabólica do pecado é importante que você entenda que esse princípio do qual João fala aqui não é necessariamente a criação o texto de Gênesis capítulo 3 que nós lemos durante a liturgia do culto nos mostra que apesar dos nossos primeiros pais terem sido instigados pelo diabo o pecado surgiu no coração do homem mesmo porque irmãos o diabo não foi criado como um ser pecador ele foi criado como um ser perfeito que fazia parte do exército angelical de Deus mas que se rebelou contra o Senhor e desertou da sua posição de anjo esse é o princípio do qual João fala ou seja o diabo vem pecando desde o princípio esta é a origem do pecado na rebelião do diabo no poder que Satanás opera na vida dos filhos do diabo na semana passada queridos eu disse que o primeiro passo para um viver santo era reconhecer a gravidade a profundidade do nosso pecado o segundo passo queridos é conhecermos a origem do pecado o pecado procede do diabo o pecado é algo que caracteriza Satanás porque se origina nele e aqueles que vivem na prática do pecado tem a sua identidade baseada no inimigo das nossas almas procedem dele no entanto queridos nós não somos filhos do diabo nós somos filhos de Deus vivemos praticando a justiça nós não estamos mais aprisionados a Satanás nós não vamos mais cair nas suas armadilhas porque em quarto lugar queridos nós temos a garantia da vitória lá atrás no versículo 5 do capítulo 3 o apóstolo João nos diz que nós temos a vitória contra o pecado porque Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados e João acrescenta um motivo a mais para termos confiança nessa vitória versículo 8 a segunda parte para isto se manifestou o filho de Deus para destruir as obras do diabo queridos que realidade maravilhosa Jesus se manifestou para destruir todo o intento de Satanás contra nós Jesus veio para destruir tudo o que o diabo faz inclusive o pecado olha eu sei que quando a gente fala a respeito disso do diabo de demônios tem muita gente que fica com o cabelo de pé ai para que falar o nome do coisa ruim irmãos a Bíblia fala que nós não devemos ter medo do diabo ah pastor eu sei que não mas é bom não ficar falando muito vai que chama irmãos não precisa chamar não vem sozinho vem dimitido ou você acha que o diabo é um cara super educado que só aparece quando chamam ele o apóstolo Pedro diz que o diabo está a nossa volta andando ao de redor como um leão procurando alguém para devorar o diabo está o tempo todo tentando nos induzir ao pecado irmãos o tempo todo e não é só isso queridos nós precisamos estar atentos fisicamente ele pode sim infligir doenças intelectualmente ele vai tentar seduzir pelo engano pela mentira até que por fim espiritualmente vai tentar afastar as pessoas de Cristo mas posso te falar uma coisa como é bom saber que nós temos garantia da vitória Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo nenhum intento de Satanás pode nos alcançar a não ser que o próprio Deus assim o permita e mesmo que Satanás continue agindo nós podemos ter confiança queridos ao saber que ele já foi derrotado e que em Jesus nós estamos livres da sua maldade da sua tirania do seu aprisionamento nós estamos livres da sua perversidade e tudo isso queridos porque em quinto lugar nós conhecemos a origem da justiça nas nossas vidas irmãos a justiça que nós praticamos não começa em nós nós imitamos o nosso pai que é justo mas tudo isso porque agora nós não somos filhos do diabo nós somos filhos de Deus nós somos nascidos de Deus e nós não vivemos na prática do pecado porque nascemos de Deus João nos diz assim em versículo 9 todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado porque nele permanece a semente divina esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus existe um motivo pelo qual nós não podemos viver pecando habitualmente queridos porque nós somos filhos de Deus e João utiliza duas formas irmãos para nos dizer que nós somos filhos de Deus ele primeiro nos diz que a semente de Deus a semente divina permanece em nós e ele também nos diz que nós somos nascidos de Deus essas duas expressões que estão sinalizadas no versículo queridos elas deveriam ser suficientes para nós sabermos que a justiça que nós praticamos não está em nós ela foi implantada em nós ela não tem a sua origem em nós mas ela foi implantada em nós nós não praticamos a justiça porque nós somos naturalmente bons ou então porque os nossos pais fizeram um bom trabalho nos educando ou então porque nós tivemos excelentes ensinamentos éticos ou então porque nós temos um senso moral mais elevado não mesmo nós praticamos a justiça porque a semente de Deus permanece em nós nós praticamos a justiça porque somos nascidos de Deus o Espírito Santo que é essa divina semente da qual João fala gerou uma nova vida em nós através da palavra incorruptível é o poder de Deus para gerar uma nova vida que está em nós irmãos e com isso nós obtemos uma nova natureza uma nova vida nós experimentamos de um novo nascimento e esse novo nascimento é uma nova vida em Deus que Deus nos deu e nascer de Deus queridos é uma transformação interior profunda e completamente radical e é justamente essa nova natureza esse novo nascimento que nos empurra que empurra a nossa mente o nosso coração as nossas emoções na direção de uma vida mais santa que ama a justiça de Deus e que odeia o pecado é óbvio queridos que nós não estamos isentos de pecar porque ainda existe alguns resquícios dessa velha natureza em nós e vai existir em nós até a glorificação no entanto irmão se nós nascemos de Deus se a divina semente permanece em nós então esse desejo intenso esse desejo ardente de pecar tem sido cada vez mais enfraquecido dentro de nós nós abominamos o nosso pecado cada vez mais o poder do espírito dessa divina semente que permanece em nós é tão eficaz queridos que nos mantém numa contínua obediência ao Senhor nos mantém na prática da justiça sem isso queridos nós estaríamos perdidos sem a atuação do espírito nós permaneceríamos com uma mente corrompida buscando as nossas inclinações depravadas e pecaminosas mas a semente de Deus permanece em nós e por isso a nossa vontade tem sido transformada a nossa vontade tem sido renovada não mais na direção do pecado mas agora na direção da justiça Deus nos deu um novo coração uma nova vida nós somos seus filhos e ele nos dá essa nova vida com uma nova disposição justamente para que a gente possa obedecer os seus mandamentos para que nós possamos praticar a justiça irmãos se isso tudo não é suficiente para praticarmos a justiça então nada mais é se a atuação do Deus todo poderoso trabalhando em nós trabalhando na nossa vontade na nossa disposição então você até poderia se cercar de regrinhas mas você jamais conseguiria viver a prática da justiça porque essa prática tem a sua origem em Deus na divina semente o Espírito Santo que permanece em nós e no fato de termos uma nova vida porque nós somos nascidos de Deus concluindo queridos daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor e a participação da ceia do Senhor queridos ele ainda que esse momento ainda que seja um momento de celebração ele é um momento de muita reverência um momento de muito temor um momento de autoexame um autoexame que não é completamente autônomo independente mas é um autoexame movido pelo Espírito que em nós habita e no momento em que nós participamos da ceia queridos nós temos um tempo para refletirmos a respeito da nossa vida com Deus e da aliança que ele estabeleceu conosco e durante esse tempo de reflexão eu gostaria que você parasse para pensar a respeito de si mesmo e hoje mesmo quando você chegar em casa você também tem a oportunidade de fazer isso eu quero que esse seja o momento de você falar com Deus e falar sim Deus deixa eu ver o meu exame de DNA espiritual Deus eu quero saber de quem eu sou filho eu sou teu filho ou eu sou filho do diabo e aí queridos se Deus tiver misericórdia de nós ele vai falar o nosso coração ele vai nos mostrar de quem nós somos realmente filhos e ele vai nos mostrar através do versículo 10 nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão irmãos não existe vida de Deus e vida de Cristo onde existe impiedade onde existe uma prática habitual do pecado sem arrependimento sem transformação sem mudança de vida então é porque não existe novo nascimento não deixem que ninguém os engane irmãos você já reparou como nós temos a tendência de acharmos que está tudo bem com as pessoas que nós gostamos você já reparou nisso normalmente nós avaliamos a vida espiritual das pessoas que estão a nossa volta a partir do sentimento que nós temos a respeito delas nós temos a tendência de acharmos que aquele nosso vizinho que nós gostamos ou então aquele nosso familiar que amamos ou então aquele amigo divertido nós olhamos para eles e no fundo no fundo é uma boa pessoa na verdade irmãos nós precisamos parar de tapar o sol com a peneira se você sabe da vida de pecado dessa pessoa e mesmo assim continua achando que está tudo bem com ela deixa eu te avisar não está aquele que pratica o pecado é do diabo não existe mais ou menos não existe meio termo não existe em cima do muro e é exatamente por isso que nós precisamos exercitar o maior ato de amor em favor de alguém nós precisamos anunciar o evangelho para essas pessoas nós precisamos pregar o que Jesus fez na cruz do calvário em favor delas a prática da justiça queridos e a prática do pecado é uma questão de filiação e nós só mudamos de pai quando cremos em Cristo no entanto esse texto não está aqui apenas para nós olharmos para os outros não é verdade antes de olharmos para os outros nós deveríamos olhar para nós mesmos a prática da justiça queridos e a prática do pecado é uma questão de filiação alguns crentes entre aspas continuam vivendo uma vida afundada na iniquidade e acham que são crentes a pergunta é o que você tem vivido o que você tem praticado a justiça ou pecado em outras palavras de quem você é filho de Deus ou do diabo se você chegar em casa durante a semana ou até mesmo aqui durante esse tempo de reflexão antes da ceia e você perceber que mesmo em meio as lutas mesmo caindo levantando se arrependendo mas mesmo assim tem vivido na prática da justiça então você é filho de Deus celebre para isso se manifestou o filho de Deus para destruir as obras do diabo mas se você chegar em casa durante a semana ou então quem sabe aqui mesmo durante esse preparo para o tempo de ceia e começar a avaliar que na sua vida o pecado é algo habitual do qual você não se arrepende do qual não há desejo de mudança então a palavra de Deus não pode nos poupar ela afirma com todas as letras é filho do diabo se esse for o seu caso então eu preciso te exortar creia em Jesus se arrependa dos seus maus caminhos e creia naquilo que Jesus fez na cruz do calvário pagando o preço do seu pecado porque é só através de Jesus que você pode se livrar dos intentos de Satanás porque foi para isso que Jesus veio para tirar os pecados e destruir as obras do diabo feche seus olhos abaixe sua cabeça esse é o momento queridos em que nós nos preparamos para a ceia do Senhor e nesse tempo de preparação queridos nós precisamos avaliar o nosso coração ao nos convidar para a ceia o apóstolo Paulo diz examine-se o homem a si mesmo e ao fazer isso nós temos sim irmãos que olharmos para nós mesmos para o estado real das nossas almas para a nossa filiação e de consciência tranquila por causa de Cristo percebermos a verdadeira filiação quem é o seu pai Deus em nome de Jesus pai nós clamamos pela ação do teu santo espírito sobre as nossas vidas nesse momento ação esta Deus que nos encaminha para tua vontade mas nos revela a partir da pregação da palavra e do mover do Senhor de quem nós somos efetivamente filhos se filhos de Deus ou filhos do diabo pai eu clamo sobre a vida daqueles que ao olharem para si perceberem a ação graciosa do Senhor perceberem a nova vida em Cristo perceberem a presença da divina semente e assim celebrarem a vitória contra o pecado e contra os intentos de Satanás porque são teus filhos louvados seja o Senhor por isso mas eu clamo também Deus por aqueles que aqui ou em casa em algum momento olharem para si mesmos e perceberem que tem muita coisa errada que ali existe falsidade mentira hipocrisia uma identidade distorcida pelo pecado ah Deus tem misericórdia eu clamo Senhor para que o Senhor atue na vida destes queridos que o Senhor fale ao coração deles e que através do mover do teu santo espírito eles provem desta nova vida em Cristo para com tranquilidade de coração e confiança em Jesus assumirem a sua nova filiação no Senhor derrama de graça Deus fala aos nossos corações nós precisamos do Senhor é o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém